Olá a todos e todas. Eu gostaria de informar que a Universidade Federal do Paraná recebeu ontem do Ministério da Educação metade dos valores que haviam sido bloqueados no mês de maio. Ou seja, daqueles 30% que foram bloqueados, voltaram 15%. O que isso significa? Significa que a Universidade agora não está mais com os cofres vazios. Significa que nós podemos fazer frente às nossas despesas desse mês e possivelmente também da maioria das despesas do próximo mês. Significa dizer que as nossas bolsas, que dependem do orçamento da Universidade, contratos e serviços estão assegurados. Significa, sobretudo, que a Universidade não vai parar nesse ano de 2019 e nós terminaremos o ano letivo. Foi um desbloqueio importante, mas não foi suficiente para que terminemos o ano sem dívidas. O Ministro da Educação, no pronunciamento, numa entrevista coletiva que ele fez ontem, disse que poderá haver outro desbloqueio, ou descontingenciamento, nas suas palavras, a depender do desempenho da economia. Nós devemos aguardar para que possamos terminar o ano da maneira como previsto no orçamento do ano passado e creio que devemos nos manter atentos, como nos mantivemos até agora na nossa comunidade, para que o orçamento da educação seja restituído na sua integralidade. Muito obrigado.